Fala galerinha, tudo bem com vocês? Imagina aquele caso extremamente simples aqui, onde você tem um bloquinho de massa M e uma moda de constante elástica K preso aqui numa extremidade. E aqui no solo a gente não tem atrito, então quando eu deslocar esse bloquinho, eu vou dar uma certa energia, vou realizar um certo trabalho. Então eu vou fornecer energia para esse sistema e obviamente não tem nenhuma força dissipativa aqui. Sendo assim o bloquinho vai começar a realizar um MHS, um movimento harmônico simples. Bom, vamos analisar como é que funciona a energia dele e vamos tentar levar essa análise para outras situações na física. Ficou interessado? Então faz o seguinte, pega aí papel e caneta, toma aquele cafezinho e acompanha esse vídeo até o final. Sejam muito bem-vindos ao canal Fiz Cadu, meu nome é Carlos Eduardo, mas já que você é chegado aí pode me chamar de Cadu também. Olha só, nós temos uma situação bem interessante aqui, que é aquele sistema massa mola. Vale lembrar que esse sistema é um sistema conservativo. Então essa análise que nós vamos fazer vai servir para sistemas também conservativos, ou seja, onde a energia aí não vai ser dissipada ou algo do tipo. Nesse caso a gente conhece as equações de movimento já prontinhas lá do MHS. O x em função do tempo que esse bloco vai ocupar seria do tipo A cosωt mais uma fase inicial. Poderia ser o seno também alterando a fase. A gente sabe que a velocidade, por exemplo, ela vai ser menos ωa senωt mais Φ0. E a gente sabe também que a aceleração desse sistema vai ser do tipo menos ω2A cosωt mais Φ0. Bom, conhecendo tudo isso é interessante a gente lembrar da energia. Como é que a energia desse sistema funciona? Bom, a gente tem aqui uma energia mecânica desse tipo, olha só. Ela vai ser composta de uma parcela cinética e uma parcela potencial. Sendo assim, a gente pode escrever a energia cinética do tipo, já que é só translação aí, um meio de MV² mais um meio de Kx², que seria a potencial elástica desse sistema. Olha só, como é que eu sei que essa energia é constante? A gente pode substituir exatamente o valor de V e o valor de X para a gente ver quando é que dá essa constante, não é verdade? Como é que aconteceria isso? Essa energia mecânica pode ser substituída aqui por 1 meio de M. Olha quem seria o V. O V² seria ω2 seno ao quadrado de ωt mais Φ0. Aqui nós teríamos o meio de KAA² cosωt mais Φ0. Se você lembrar aí das equações lá no MHS, a gente pode dizer também que Mω2 é igual ao nosso K. Professor, onde é que aparece Mω2 aqui? Se você visualizar direitinho, aqui embaixo, isso aqui vale K. Está vendo? Então, se a gente colocar aí um meio de K² em evidência, vai sobrar um seno ao quadrado e um coseno ao quadrado. Você já deve estar visualizando que isso vai dar 1. Então, essa energia completa aqui, ela é sempre 1 meio de KAA². Como se eu tivesse puxado ele lá do repouso, colocado em uma certa amplitude A e abandonar o sistema. Assim, ele vai ter essa energia 1 meio de K2, que eu forneci trabalho jogando essa energia lá dentro. Então, a gente vai entender que é assim que vai funcionar. Mas o que eu quero que você perceba é o seguinte, é a forma com que essa expressão surge aqui. Sempre dessa maneira. 1 meio de massa vezes o termo de velocidade quadrática, mais 1 meio de K vezes o termo de X². Então, percebe o seguinte, se a gente conseguir pegar um sistema qualquer e escrever as equações e elas caírem dessa forma, ou seja, elas aparecerem, elas surgirem naturalmente dessa maneira, você concorda que provavelmente todas as equações também vão ser iguais. Então, o que eu quero dizer é que se a gente conseguir pegar um sistema genérico e levar a energia para aquele modelo, para aquela estrutura ali, o meio da massa, velocidade ao quadrado, mais o meio de uma constante vezes a posição ao quadrado, certamente nós vamos entender que o sistema vai funcionar da mesma maneira. Agora, como é que a gente faz isso? Vamos pegar um exemplo aqui? Eu vou pegar, então, o exemplo de um tubo em U para a gente ver como é que funciona. Aquele tubo em U com um certo líquido lá dentro. Vamos ver como é que fica? Olha só. Bom, está aí o meu tubo em U. Aqui nós temos um líquido de massa M e eu vou marcar aqui minha posição Y aqui para cima. Tudo bem? Então, perceba o seguinte. Aqui nós temos gravidade G e nós vamos colocar esse líquido para oscilar através de uma variação de pressão muito rápida aqui. Você pode soprar aqui em um dos tubos, em um dos orifícios, então você vai conseguir aí essa variação. Olha só. Ele vai começar a oscilar. Isso significa exatamente o quê? Que uma parcela do líquido vai subir aqui na direita e, obviamente, por conservação do volume, esse mesmo líquido vai descer aqui na esquerda. Então, o líquido ficaria agora nessa posição lilás. Nós vamos marcar essa linha como a referência, ou seja, é o meu nível de referência. É onde a energia potencial gravitacional vai ser nula. Está legal? Então, o que vai acontecer? Todos os pontos do líquido vão ter velocidades V. Dessa maneira. Vamos, obviamente, considerar tudo ideal, sem viscosidade, sem nada do tipo, para não ter nenhum problema aqui. Imagina uma situação completamente ideal. Então, é importante lembrar que a energia mecânica desse camarada seria da seguinte maneira. 1 meio de Mv₂. Agora, vamos escrever a energia potencial gravitacional em relação a esse termo. Existiria aqui a energia anterior. O que seria a energia potencial gravitacional anterior? Seria justamente a energia potencial gravitacional em relação a esse nível de referência que o próprio líquido já tinha. Bom, isso é uma constante, tá? Isso é uma constante. Só que agora eu vou ter um acréscimo de energia desse lado e desse lado. Bom, mas como é que vão ser dois acréscimos, né, professor? Do lado direito, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter Mgh. Ou seja, nós vamos ter a massa. A massa eu poderia escrever como Rho, que é a densidade do líquido, vezes o volume. O volume seria a área transversal, exatamente essa aqui, faz sentido, vezes a altura. Pronto. Isso aqui seria a massa. Vezes G vezes H. Quem seria o H? Na verdade, isso aqui é um corpo extenso, né? Se você olhar, então a gente teria que pegar aqui a posição do centro de massa. No caso, seria Y sobre 2, tendo em vista aí que o corpo tem densidade constante. Então, eu colocaria assim. Mas, agora vamos acrescentar este outro. Olha só. Esse aqui a gente pode escrever como se fosse uma massa negativa. Concorda? Como se fosse a diminuição de massa. Então, eu vou escrever assim, ó. Menos Rho Ay. Esse menos aqui é devido à ausência de massa. G vezes a altura. A altura de quem? Do centro de massa em relação ao nível de referência. Veja que ele desce Y sobre 2. Faz sentido? Aqui ele sobe Y sobre 2. Então, aqui ele desce Y sobre 2. E por isso, eu vou colocar menos Y sobre 2. Então, olha que interessante. Esse menos com menos vai dar mais. E eu vou reescrever a minha energia mecânica exatamente dessa forma. 1 meio da massa total. Lembra que aqui é massa total, porque todo mundo tem velocidade, né? Mais 1 meio de... Olha só como é que vai ficar a minha expressão aqui desse lado. Vai ficar 2A Rho G vezes Y ao quadrado, mais uma constante. Quem seria essa constante, pessoal? Seria exatamente isso aqui, ó. Um valor inicial. Uma constante. Então, essa constante eu nem vou levar em consideração, porque não tem problema. Uma energia constante. Não tem problema. Se você encontrar a expressão de energia com esse termo constante, não se preocupe. Geralmente, quando a gente tem esse termo constante, é mais para alterar a condição de equilíbrio ou algo do tipo. Ele não vai alterar o período. Você pode pegar como exemplo o mesmo experimento ali, massa mola, e vai colocar na vertical. Quando você virar esse sistema na vertical, você também vai ter um termo constante, que ele vai servir para deslocar a posição de equilíbrio. Então, fique tranquilo. Se você usar esse método e aparecer um termo constante aqui desse lado, não tem problema nenhum. Bom, agora eu vou comparar essa expressão com essa aqui. Olha só. Vamos fazer essas comparações de forma adequada. Essa massa vai cair exatamente nesse cara. Ou seja, uma massa eu vou trocar pela outra massa. Agora, onde tem o K? Veja quem é o K nessa situação. O K seria 2A rogê. Você percebe? O período pode ser análogo ao sistema 1. Ou seja, ele seria 2π raiz de m sobre K. O m seria a massa desse sistema. E o K seria aqui, 2A rogê. E assim, você consegue extrair o período, analisando e comparando as energias. Uma solução bem diferente, mas bem prática. Existem vários livros que já trabalham com esse tipo de situação. Então, eu acho que vale a pena você levar essa informação. Uma dica muito forte. Quando usar esse método? Basicamente, quando você não souber calcular a força muito bem. Então, se você sabe calcular a força, se ela está muito prática de ser calculada ali, óbvio, vai pela regra tradicional, pelo método tradicional. Faz lá força resultante, igual a menos Kx e tal. E joga esse K que você encontrou lá dentro da expressão. Não tem problema. Agora, se você sentir um pouco de dificuldade na hora de calcular essa força, esse método pode ser bem interessante. Bom, se você gostou desse vídeo, então, deixa aí seu curtido. Deixa aí nos comentários o que você mais gostou. Fala aí, vai. Quero saber. Se ainda não é inscrito, aproveita agora o momento, se inscreve no canal e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. Lembrando que agora você pode fazer parte do Clube de Membros. Se você quiser mais alguma informação, clica aqui no card. Você vai saber um pouco mais. Bom, já eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço e até mais.